Um, dois, três, 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 um, dois, três. É isso aí, Lino. Essa é a brincadeira do um, dois, três. Olá, gente! Tudo bem? Diz oi para eles, Lino. Oi, gente, maravilhosa! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pessoal que gosta de teatro, que está acompanhando essas aulas, que está recebendo cultura na casa de vocês. Vocês vão brincar agora de uma brincadeira que eu aprendi, que a Companhia Cia Santa, eles me ensinaram, inclusive ensinaram uma forma de adaptar os gestos. Num dia que a gente teve aula coletiva, foi tão legal que a Secretaria de Cultura e Turismo preparou pra gente esse encontro lá no Centro de Eventos de Barueri. Foi um encontrão maravilhoso de teatro. A Companhia Cia Santa é uma companhia de campinas que se autossustenta. Eles deram uma oficina pra gente, um workshop, né? O Lino não estava lá, mas eu ensinei pra ele esse exercício e vou passar agora pra vocês. É bem simples, vocês vão contar até três, vira um de frente pro outro, olho no olho, e uma pessoa, cada um fala um número. Então vai ficar assim, ó, eu vou falar o número um, ele vai falar o número dois e o três. Depois ele começa de novo. O um, ele vai falar, aí eu vou falar o dois, ele e o três, e assim a gente vai contando sem parar. Tá bom? Olha lá, ó. Vou começar, tá bom, Lino? Não, deixa eu começar. Tá bom. Pode começar. Já tô aqui, tô preocupada. Se concentra, Lino, não fica nervoso. Tá bom, tô calmo. Tá bom, vamos lá. Um, dois, três. 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 Entenderam? Só que tem que ser bem rapidinho e bastante. Depois vocês podem trocar cada número por um som. É, vai ficar assim, o número um pode virar a letra pá, a letra sílaba pá, tá bom? Então vai ficar assim, ó, o número um vai ser a sílaba pá, tá bom? Então em vez de falar um, agora, Lino, tem que falar pá, tá bom? Ai, meu Deus, tá ficando difícil essa história, hein? Vamos lá. Agora você começa, tá muito difícil. Tá bom, vou começar. Pá. Dois. Três. 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 Entenderam? Que legal! Agora vamos mudar mais ainda. Agora o dois vai ser mé. Então o um vai ser pá, o dois vai ser mé. Entendeu, Lino? Tá bom? Então vamos lá. Atenção, você começa ou eu começo? Você começa. Tá bom. Pá. Mé. Três. Pá. Mé. Três. Pá. Mé. Três. Pá. Mé. Três. Pá. Desculpa, quase perdi, hein? Tá vendo? Tá demorando. Vou fazer mais rápido então. Vamos lá. Pá. Mé. Três. Pá. Mé. Três. Pá. Mé. Três. Isso, Lino. E aí, por último, vocês vão trocar o três por qualquer sílaba que vocês quiserem. Vocês vão tentar aí, enquanto eu vou tentar aqui com o Lino, tá bom? E uma outra solução pra esse jogo, lembra que cada jogo de teatro é muito legal, porque é muito divertido, muito variado. Pode ser jogado várias vezes e de várias formas diferentes. Sempre pode ser reativado o jogo de forma, reoperacionado de forma diferente o jogo. Então, esse jogo, o número pode virar um gesto, que você faz na frente da pessoa, e cada número ser um gesto diferente. E aí, você vai respondendo com um gesto. Olha que legal, né? Vocês entenderam esse com gesto? Se não entenderam, coloca aí uma dúvida no comentário, que aí eu vou lá e explico e até gravo um vídeo fazendo com um gesto pra vocês, tá bom? Entenderam a estrutura do exercício? Isso que importa. Vamos continuar, Lino? Eu falo pá, mé, e aí como que vai ser o três? Tum, tum, tum? Pode ser? Pode. Vamos ver se eu tô esperto. Então tá. Então você começa agora. Nossa, tá bom. Pá. Mé. Tum, tum, tum. 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 Pá. Ixi, olha lá, troquei a voz aqui. Troca de tchau pra eles, Lino. Tchau, gente. Fica com Deus. Um beijo. Eu espero vocês aqui no canal. Acompanhe a aula sempre, sempre, sempre com o professor Daniel. Gosto muito dele. É meu pai, tá bom? É, Lino. Você é meu amorzinho. Meu filho também. E vocês também, meus queridos alunos. Acompanham quem acompanha esse vídeo. Um beijo pra todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Oficinas e arte. Venha fazer parte. Tchau. 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 Tchau.